governos estaduais e os municipais. Diante disso, é necessário fortalecer o orçamento dos municípios, sim. E nós esperamos, inclusive, eu tive a oportunidade na quinta-feira da semana passada, na primeira audiência, com o presidente Michel Temer, e ele por duas vezes já colocou que a sua prioridade é a revisão do Pacto Federativo. A revisão do Pacto Federativo é uma das prioridades do governo Temer. Mas não adianta a gente querer fazer uma revisão daquilo que a gente... Não adianta a gente querer fazer uma revisão daquilo que a gente não tem. Então a gente precisa resolver o problema de caixa do governo, sair do campo da demagogia, porque é por duas vezes. Quem vetou a participação dos municípios do estado no bolo da repatriação foi o governo da apresenta Dilma, por duas vezes cometeu o veto. Nós votamos aqui, na primeira vez, num acordo com o governo, que ia garantir os recursos para os municípios e para os estados, e não fez. Então, diante desse momento, e na expectativa de que o governo Temer vai mandar uma medida provisória imediatamente para repor esse recurso dos municípios, inclusive pagando integralmente a parcela do aumento do ICMS, que eu fui relator do ano passado, de 0,75 para 1% ainda esse ano, nós vamos encaminhar o voto não na expectativa dessa regularização. Aliás, o voto sim na expectativa da regularização dessa votação.